Mas o que é isso? Marcar os moradores e os detalhes importantes a respeito da casa à distância. Por padrão, botão do meio do mouse, beleza? Também temos aqui, novidades. Perseguição potencial a gente já viu, né? Eu comprei, galera. Eu gastei meu dinheiro, trabalhei, consegui aqui o dinheiro para comprar microcâmera, binóculos e seletor de bloqueio de energia do carro que custava 8K. 8K, galera. 8Kzinho. Muito caro. E vamos continuar a história, onde a gente tem que roubar o Boltorn 86 Classic 104. Boltorn. E vamos para a Rua da Vista Verde. Olha só. Vamos nessa, galera, que vai ser mais um dia de pegar coisas emprestadas. Bom, eu acabei descobrindo que apertando o C eu desbloqueio aqui. Isso, galera. Eu não sabia. Eu desbloqueio a visão em terceira pessoa do carro. E eu achei bem mais fácil. Eu gosto da primeira pessoa. Só que a terceira pessoa você consegue ter uma visão melhor, né? Do que você está fazendo. Bom. Tem pessoas em casa. Tem muitas pessoas em casa. Eu não consigo colocar a câmera aqui. Será que este senhor... Ele vai sair, galera. Ele vai sair. Ok. Como está, amigo? Um ótimo dia, não é mesmo? Sumiu. Ok. Vamos aproveitar que a outra pessoa está dormindo, galera. Aí a gente vai conseguir fazer o que a gente quer. E também vou pegar mais algumas coisas. Deixa eu fechar aqui. Ok. Fica dormindo aí, amiga. Fica dormindo. Porque agora eu vou fazer aqui o crime, ó. Temos uma missão com isso daqui. Eita, estou fazendo muito barulho. Espera aí. Vou fazer menos barulho aí. Porque estava ficando vermelho ali já, né? Me desculpe. Me empolguei. Me empolguei. Ok. Deixa eu pegar a TV. Colocar ela aqui. Que eu já vou vender essa TV, já. Já vou colocar no carro. E o bom é que eu consigo correr agora com itens pesados, galera. Então, isso está maravilhoso. Ok. Não tem ninguém em casa. Não tem ninguém em casa. Opa, deixa eu pegar isso daqui também. É, não custa muito, mas está bom. Dinheiro? Obrigado. Era justamente para eu pegar esse dinheiro, né? Vamos abrindo aqui. Maravilha. Uh, olha só. Não vai precisar mais disso, né? É um Nokiazão, velho. É um Nokia, né? Eles não colocam a marca aqui. Temos um bonequinho de Voodoo aqui. Voodoo é para Jacu. Ok. Vamos descendo. A gente tem que ir na garagem. É o nosso objetivo. Mil? Caramba. Só que vamos aproveitar para fazer mais algumas peripécias aqui, né, galera? Para a gente conseguir mais dinheiro, pô. Não. Aquela TV já vai me dar 120. Eles tinham cofre nessa casa? Uh. Controle remoto. Eu vou pegar. Que é o que tem, né? Eu estou tentando pegar coisas pequenas. Uh. Maravilha. USB é sempre bom. Ih. A pessoa acordou. Ferrou, galera. A pessoa está acordada. Tá. Como que a gente vai fazer aqui? Muita calma nessa hora, porque a pessoa está acordada. Aqui. Aqui. É só segurar o botão. Tá. E agora? O que a gente tem que fazer? Eu estou na dúvida ainda, porque eu não... Uh. A gente encontrei aqui. Ué. Aqui. Tá. Eu não faço... Um. Dois. Calma aí que a gente vai roubar esse carro. Shhh. Vamos, 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 vamos. De novo. Um. Um. Errou, né? Meu carro está bem na frente. Ah, é para ferrar mesmo, né? Eu coloquei o carro bem na frente. Eu sei. Eu estou com o botão. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Calma aí. Vai ficar aqui, amigo. Até então, nada de anormal está acontecendo, tá? Um. Ok. E vamos embora. Nada aconteceu. Só roubei um carro aqui. Peguei... Não. Roubando, não. Peguei emprestado aqui. Porque o dono desse carro, ele precisa de um conserto, né? E eu vou ajudar ele com este caso. Bom, conseguimos um S. Maravilhoso. Uma caixa perto do meu portão, aqui. Ok, na casa R204, galera. E esse carro aqui agora? Uh, olha só. Vamos lá. Parece que a gente vai tirar as peças. Tá. Olha que da hora. Tá, primeiro eu preciso tirar os parafusos, né? Ok, tirando o parafuso. Caramba, eu estou... Que da hora, velho. Que da hora, que da hora. Gostei. Tirando, né? Ok, agora a gente vai tirar o... A pinça de freio. Eu tô... Gostei mais do jogo. Eu já gostava muito do game. Agora eu tô apaixonado mais ainda. Porque tá parecendo aquele... Como que é? Car... É tipo um simulador de mecânico que tem na Steam. Tá, e agora? Vamos girar aqui. Aqui, ó. Pedal de freio, galera. Agora a gente pode tirar o disco de freio. E ok, né? Desse lado aqui já está... Ótimo. E a gente vai tirar roda por roda, pelo jeito, né? Deixa eu ver. Ok. Depois que você pega o jeito, fica mais rápido. Só que parece que a gente trabalha mais com as rodas aqui, né? Ok. Pinça de freio. O parafuso tá do outro lado. Ok. Tá ao contrário. Eu não sabia... Eu não sou muito bom, assim, de... Eu não tenho muita coisa de mecânico. Ok. Vamos tirar aqui. Eu só conheço as peças, assim, um pouco. Porque eu já trabalhei com isso. Há muitos anos atrás. O do Godesord tinha... Seus 16 anos. Agora eu tenho 17. Quero ver que adivinha a minha idade, hein? Vou fazer aniversário dia 11 de dezembro, hein? Tô dizendo nada. Só tô, tipo, sei lá, lembrando a galera aí que... Né? Né? Pra não esquecer presente e tal. E eu vou desmontar esse carro antes de fazer isso, galera. Porque eu quero muito ver quanto que a gente vai ganhar com isso. Primeira vez que a gente pegou emprestado um carro aqui. Tá vendo? Ele estava com problemas técnicos com o carro. E eu sou um mecânico... Conceituado de Harvard, entendeu? Fiz aí... Estudei nas escolas mais renomeadas do mundo. E eu estou aqui ajudando ele. Porque ele tá com... As rodas estão... Não é essa roda. Ele quer uma roda crumada, entendeu? Ele quer uma roda de qualidade pra essa caminhonete. Então a gente vai ajudar ele. Ah, se vamos ajudar. Agora a pergunta é... Será que ele só vai pegar... Ok. Só tem um certo... Só tem uma certa coisa que fica selecionando coisas que eu não quero ainda. Ok. Agora foi. Eu acho que isso poderia... Mudar um pouquinho. Porque eu não quero clicar lá na... O jogo poderia entender as etapas. Ok. Pinça de freio. Que coisa, meu. Aí, quando você precisar trocar a roda, galera. Pedal de freio. Beleza. Colocar no armazém. Está indo tudo para o armazém ali, acredito eu. Viu? Nossa. Tem mais um monte de coisa ainda. Nossa, galera. A gente... Nossa. Tem coisa pra caramba ainda. Deixa quieto. Mas está aqui, ó. Ó. Tá, eu estou com quanto de peso? Eu não sei. Eu vou vender. Eu vou vender o que eu já tenho aqui. Olha, nova rua. E daí nós vamos ver quanto que eu vou ganhar com isso. E vamos ver, ó. Custa um só? Tira esse lixo daqui. Que isso, velho? Tá, isso eu não posso vender. Isso aqui eu posso vender, na verdade. Não, eu não posso vender. Tá. Ele não compra isso, galera. Vamos guardar na nossa casa. Não sei se eu posso colocar no meu carro, talvez. Pra deixar ele mais rápido. Vou deixar guardado aqui, né? Ok. Roda. E é isso. Vamos lá. Pra nova rua. A rua Richie. Vamos ver aí como que vai ser essa nova rua. Novo Godenote na parada, hein? Uuuh. Olha só. Só casarão, hein? Lugar de burguês, hein, galera? Não. Ok. Primeira pessoa ativar. Ah, não. Prefiro a terceira pessoa. É mais fácil de jogar. Olha, temos um estacionamento do lado da casa dele. Então, o que a gente vai fazer, ó? Eu não vou dormir ainda. Ok. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a micro câmera aqui. E eu vou ter que dormir. Eu vou dormir? Que horas que é agora? Agora, eu vou dormir até as 16 horas do próximo dia. Deixa eu ver. Não, não dá. Eu vou dormir até... Deixa eu ver. Até as 15 horas. Aí vai passar quase 24 horas. Beleza. Beleza. Mais um pouquinho. Pronto. 24 horas. Agora, a gente vem aqui e pega a câmera. E a gente consegue ter, ó lá. A gente consegue saber o horário que as pessoas costumam estar em casa ou fora. Tá vendo? Então, é das 12 horas até as 15. Das 2 até as 15 não tem ninguém em casa. Beleza? Então, a gente vai estar adquirindo... As coisas que a gente precisa na casa dessas pessoas. Que não precisa, né? A gente vai voltar aqui às 12 horas. Beleza. Lembrando que eu acho que eu vi que tem câmera nessa casa, né? Ó, esse horário aqui não tem ninguém. Gasol automática para abrir o primeiro portão. Será que tem câmera? Tem que tomar cuidado. Vem com o papai. Ok. Agora que a gente tem tudo... A gente consegue entrar nas casas fácil, fácil. A gente não precisa ficar andando agachado assim. Eu gosto de andar agachado porque... É uma maravilha, né? Colocamos aqui. Vou pegar isso. Agora a gente vai ganhar um dinheiro. Nossa. Ai, Mac. Isso daqui deve ser caro pra caramba. Nossa, eu coloquei no meu bolso um... Tá. Beleza. Uh... Pulseira de esmeralda. Isso dá um dinheiro. Meus amigos. Deixa eu ver o negócio. Deixa eu ver o negócio aqui que eu vou... Ah, eu preciso de nível... Peraí. Eu preciso de que nível? Nível 14. Eu tô 17. Ah, eu preciso de... Aprender nível 2. É claro que eu vou aprender nível 2. Você acha que eu vou perder essa oportunidade? De ganhar um monte de dinheiro? Numa casa dessa? Aí eu vou upar. Daqui eu vou upar se eu fizer isso. Ó, telefone. Flat. Aqui não costuma ter nada. Apenas pra se esconder. Fecha. Dinheiro. Tem muitas pessoas na rua, hein? Eu não posso ficar demorando muito aqui, não. Maravilha. Fecha isso daqui. Câmera. Ah, eu vendi um item que era de missão, né? De missão, assim. Pra vender no mercado negro. Eu ganhei mais dinheiro. Dinheiro aqui também. Ô, maravilha, hein? Dá esse iMac aqui. Ganhar muito dinheiro. Uh, vem. Nossa, 100? 100? Eu vou dropar alguma coisa. Tenho dois headsets. Eu não sei o preço disso ainda. Câmera. Tchau. Vem pro papai. Qual é a hora? Tem mais um tempinho ainda, hein? Tem mais um tempinho ainda. Não. Stock cheio. Nossa, eu pensei que eu tinha sido descoberto. Tá bem cheio mesmo, hein? Ninguém vai perceber que eu entrei aqui, viu, galera? Agora, panela, micro-ondas, cafeteira, painel de segurança. Preciso de eletrônica nível 2. Uh. Um só? Deixa eu ver que eu posso dropar aqui. Um. Agora eu não sei qual que é bom aqui, viu? Ai, caramba. Outro que custa esse... Não. Isso eu pego. Deixa eu ver. 90? Eu vou dropar um desse e vou levar isso daqui. Tenho mais um tempinho ainda. Não vamos abusar, hein? Eu vou ter que sair daqui ainda. Tá. Não tem nenhuma TV pra eu levar? Dinheiro. Fazer o máximo de XP. Tô vendo um vinho ali, hein? Oh, 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 oh. Vem pra cá, pulseira. Claro que você vai vir pra cá. Tá, tá na hora de ir embora, galera. Tá na hora de ir embora. Tô fazendo nada ilegal. Vocês tão maluco, ó. Tô fazendo nada de ilegal, não. Nossa, a gente fez muito dinheiro, galera. Muito dinheiro. Nossa, eu tô... Olha. Nossa, vai ser... Vai ser o estouro hoje. Esse episódio tá maravilhoso. Vamos logo terminar essa missão aí, porque... Eu tô muito ansioso. Outra coisa também, não sei se vocês perceberam agora, galera. Eu entrei no carro e ele já ligou automaticamente quando eu tô aqui em terceira pessoa. Então isso acaba sendo até melhor pra uma fuga. Porque se eu entrar, quer ver, ó. Vou dar uma parada aqui. Saí do carro. Saí do carro, ó. Entrei. Tá vendo? Agora... Se eu... É verdade, né? Por que começou sozinho? Já tava ligado o carro? Não, co... Deixa pra lá, então. Não entendi agora. Beleza, galera. Vamos pra casa primeiro. Porque temos algumas joias pra... Estar soltando. Segura esse S. Olha o tanto de XP... C? Olha o tanto de XP que eu fiz. Duas pulseiras da 400 XP. Maravilha. Vamos ver. Você está indo bem, sabia? Agora o próximo trabalho é de uma melhorar na habilidade eletrônica pra mim. Ok. Eu preciso de dois pontos. Dois pontinhos. Eu tô com um atualmente. Se eu não tivesse gastado aqui, eu teria ponto pra... Estar colocando aqui, né? Mas eu vou colocar aqui por quê? Porque eu vou fazer muito dinheiro. Fazer muito dinheiro. E daí a gente vai conseguir os pontos. Eu vou fazer isso em off, como eu tô sempre fazendo. E eu agradeço aí por ter assistido mais um episódio desse game incrível aqui, meus amigos. Muito obrigado aí pela sua presença no canal. Se você é aquele amigão e curtiu esse episódio que foi fenomenal, já deixa seu like especial. Tamo junto. Até a próxima aí. Tchau! Tchau!